E aí pessoal, tudo certinho aí com vocês? Todo mundo animado para mais uma olhinha de matemática? Vamos lá então, vamos estudar juntos? Vem comigo! Olha só os objetivos, afinal é importante saber o que vamos estudar, né? Retomar características do sistema de numeração decimal, como valor posicional e agrupamentos de 10. Também identificar as ordens e classes de um número, vamos lá? Olha só, o nosso sistema de numeração decimal, ele é chamado assim decimal porque ele existe em agrupamentos, né? De 10 em 10. Mas como que nós podemos organizar esses agrupamentos? Como que surge essa organização? Vamos ver isso? Olha só, nós sabemos o que, né? Que o cubo, a gente tem aqui o cubo, aqui, a gente está vendo esses materiais que eles são conhecidos aí como material dourado, né? Já deve ter usado alguma vez, né? Se não usou, vem aqui comigo e olha só como é que ele funciona, né? Então, a gente tem aqui, né? Um milhar, né? Como que a gente pode representar um milhar? Ele pode ser representado como 10 centenas, a gente como 100 dezenas ou como mil unidades. Todos esses têm o mesmo valor, é um milhar, tá? Aqui, na plaquinha, como que a gente pode representar, né? Uma centena, 10 dezenas, que também representa isso, né? Representa 100 ou propriamente 100 unidades, tá? A barrinha, uma dezena, né? Ou 10 unidades. A centena não entra aqui porque o 10 é menor do que o 100, então não tem como a gente decompor, né? Nessa forma, tá? E um cubinho, que é somente ali uma unidade, tá bom? Então, são formas aí que a gente pode representar isso, tá bom? Comparando com o nosso dinheiro, o que a gente tem aqui, ó? Pensa lá, o 100, né? Que a gente tem aqui. Vamos olhar até chegar ali no 100, né? Então, eu tenho ali, ó, que 10 vezes 1 é igual a 10. Então, se eu fizer 10 vezes 1 é 10. Aí, se eu pegar e fizer 10 vezes 10, vai ser igual a, que eu tenho aqui, né? Que vai ser 100. E se eu fizer 10 vezes 100, aí vai ser igual a 1.000. E assim vai. Então, a gente pode fazer essa comparação utilizando o nosso dinheiro, que a gente até até, a gente conhece, né? Utiliza aí no dia a dia, né? Que é o nosso dinheiro aqui, o real, tá bom? Beleza? Agora, observa comigo esse número aqui, ó. O número abaixo, né? Qual os algarismos, aí é assim, ó. Qual o algarismo ocupa a casa das centenas? Tá? Qual o algarismo que ocupa aqui a casa das centenas? Nesse número. Então, eu tenho um número aqui, o número 4.578. Ele é composto, né, por quatro algarismos. A pergunta é, qual o algarismo ocupa a casa das centenas? Hum, qual será? Você já sabe verificar essa posição desse número? Então, eu vou deixar um tempinho para você pensar, tentar identificar, e a professora já retorna aqui, para a gente conversar mais um pouco. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 As ordens são consideradas da esquerda para a direita como nesse exemplo aqui que a professora colocou para vocês Então, da esquerda para a direita Então, tem seis algarismos, vão ter seis ordens Mas cuidado para identificar essa ordem Qual que é a primeira ordem? Vai lá na casinha da unidade A segunda ordem, na dezena A terceira, na centena e assim por diante Agora aqui, observe então essas ordens que a gente tem aqui Então, a gente tem lá da primeira até a sexta ordem Então, se a gente for caracterizar isso, a ordem e a classe junto Perceba aqui comigo, então a primeira ordem eu tenho aqui nesse número nove unidades A segunda ordem eu tenho uma dezena Na terceira ordem eu tenho seis centenas Na quarta ordem eu tenho nove unidades de milhar Na quinta ordem eu tenho duas dezenas de milhar Na sexta ordem eu tenho oito centenas de milhar E cada grupo de três ordens Começando da direita Forma ali uma classe Então, eu tenho aqui Vai formar uma classe Eu tenho seis, um e nove Forma uma classe Eu tenho oito, o dois e o nove Forma outra classe Ah, mas se tivesse só dois aqui Ele também iria formar uma segunda classe Mas a gente tem que fechar Mas pode colocar quatro números para formar uma classe? Não, o máximo é três Então, tem que fechar três Ah, mas aqui só teria dois Então, os dois vão formar a segunda classe Tá bom? Então, olha aqui Então, aqui nesse quadro abaixo Nós temos aqui O número, né? Ó, oito mil, né? Oito mil não, né? Oitocentos e vinte e nove mil, né? Seiscentos e dezenove Então, o número Oitocentos e vinte e nove mil Seiscentos e dezenove Tá? Quantas ordens será que ele tem? Eu venho lá da unidade Uma, duas, três Então, vai dar seis, né? São seis algarismos Vão dar seis ordens Então, aí A gente pode classificar isso em classe também Então, eu tenho lá Seiscentos e dezenove Fechou três Opa, tá na primeira classe Né? Aqui, fechou mais três Beleza, tá na segunda classe Tá bom? Então, a gente classifica Em ordens e classes Esses números Tá bom? E bora praticar um pouquinho? Então, olha só Uma volta completa Em torno do Equador Mede aproximadamente Quarenta mil e setenta e cinco Quilômetros Tá bom? Agora, observe esse número Quarenta mil e setenta e cinco E responda Quantas classes tem esse número? Letra B, né? Quantas ordens? Letra C Qual o algarismo que ocupa A ordem da unidade de milhar? Letra D Qual a ordem ocupa, né? Qual a ordem é ocupada Pelo algarismo sete? Olha só quantas perguntinhas Que tem ali pra vocês, hein? Então, analisem esse número E tentem responder Todas essas alternativas, tá bom? Tempinho pra vocês Que tem ali 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 pra vocês E aí 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 40.075, né? Esses dois, eles fazem parte ali da segunda classe, né? Então, quantas classes que ele tem? Duas classes, tá? Agora, em relação quantas ordens, né? É a quantidade de números, né? Se a gente observar na unidade, dezena, centena, né? Unidade de milhar e dezena de milhar. Então, a gente vai ter cinco ordens, né? Onde a primeira corresponde cinco unidades, a segunda, sete dezenas, a terceira, zero centenas, eu tenho o número zero aqui, a quarta também é zero unidade de milhar e a quinta eu tenho quatro dezenas de milhar, tá bom? Então, tenho cinco ordens. Agora aqui, né? Qual o algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? Qual será? É o zero, né? Se a gente observar, né? Unidade de milhar vai ser o zero, tá bom? E qual a ordem ocupada pelo algarismo sete na segunda ordem, né? Tá vendo aqui, ó? Então, ele tá ali na segunda ordem, tá ali dentro das nós, ali das dezenas, né? Bom, então tá joia. Bora praticar mais um pouquinho, então? Vamos lá? Então, relacione as fichas, né? Que representam o mesmo número, olha ali, tá? Então, tem cinco ordens e duas classes, tem seis ordens e duas classes. Agora eu tenho dois números aqui, que é o setecentos e dezenove mil duzentos e sessenta e quatro e oitenta e dois mil duzentos e vinte e cinco. Agora, com vocês, vou pedir pra vocês relacionarem, vejam aí, pra qual que cada um pertence ali. Vou dar um tempinho, já retorno aqui com a correção. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiram? Deu tudo certo? Vamos verificar, então? Vem cá. Então, aqui nós temos cinco ordens e duas classes, né? Se a gente observar a ordem, ela tá relacionada com a quantidade de números. Então, vamos ver. Cinco ordens, né? Então, eu tenho aqui, quantas ordens que eu tenho aqui? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Opa, já não é esse daqui, né? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Agora sim. As classes, elas vão ser as mesmas, né? Até porque a gente tem três, né? Aqui, fechou uma classe, restante faz parte da segunda. Aqui eu tenho três, fechou uma classe, o restante faz parte da segunda, né? Então, resumidamente, a gente tem aqui cinco ordens e duas classes e aqui a gente tem seis ordens e duas classes, né? As ordens, lembra lá, sempre tá relacionada com a quantidade de números, tá? Só lembre-se que começa da esquerda pra direita, né? Começa lá na unidade. Primeira ordem, segunda, terceira e assim por diante, tá bom? Então, beleza. Agora chegou um momento bem bacana aqui, que nós temos o Matific, né? Você já entrou nessa plataforma? Sabia que o Matific, ele tem vários jogos matemáticos aí que foram pensados, elaborados pra melhorar ainda mais aí o seu caminho, o seu processo de aprendizado? Isso mesmo, é muito bacana, tá? Ele traz ali várias coisas bem divertidas, tá bom? Como também trabalha com resolução de problemas, que é bastante importante aí, tá bom? Pro nosso desenvolvimento, né? Do nosso pensamento em matemático, tá bom? Então, para acessar, como que eu faço? Eu vou lá, www.matific.com.br, tá bom? Aí, mas qual que é a senha? Como que eu faço pra entrar? Você vai utilizar o seu arroba escola, isso mesmo! Utiliza o seu e-mail, a sua senha do arroba escola, tá bom? Entra lá, né, pra continuar logado com isso, que vai dar tudo certo e você vai ter ali acesso a uma trilha que você vai poder ir jogando diariamente, tá bom? Outra coisa também, você pode falar com o seu professor, pra ele vincular alguns jogos pra você, direcionar alguns jogos pra você que estejam relacionados com o seu aprendizado, com o conteúdo que você tá vendo na sala de aula. E aí, você consegue complementar ainda mais aí a sua aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá jogar um pouquinho? Bora lá! Então, vamos lá! E aí, você vai jogar um pouquinho? E aí, gente? Agora um joguinho aqui, ó, pra gente tentar exercitar essa ideia do valor posicional, tá bom? Então, ó, 15 milhões, 215 mil, 603. Então, eu tenho lá 15 milhões, né, 215, né, ó, 215, aí coloco aqui, né, ó, 215 mil, 603. Então, vamos colocar ali, 603, né, então, vamos ver se deu certo? Opa, quando aparece o bichinho lá é porque deu, ó, tá vendo? Senão ele não ia aparecer, tá? Aí, nisso, o jogo, ele vai se desenrolando nessa ideia, ó, 35 mil, 300, ó, e 53. Então, eu tenho ali, ó, 35 mil, né, vamos acompanhando ali, ó, 35 mil, aí 300, né, e 53, tá? Vamos ver lá? Opa, certinho, né, ó, deu tudo bem, tá? Então, isso aqui é pra exercitar mesmo esse valor posicional, né, na escrita, matemática e transformando ali no valor numérico, né? Então, ó, 2 milhões, né, 79, ó, 2 milhões, 79 mil e 80, então, eu tenho lá 2 milhões, né, aí eu vou ter lá o 79, né, 79 mil e 80, né? Ó lá, de novo, ó, 2 milhões, 79 mil, né, e 80. 80, prontinho, né, olha só, tá? Aqui não apareceu o bichinho, mas ele já foi, tá certo? Porque aqui nós temos aqui embaixo, na telinha aqui do Matip, que, ó, nós temos 4 de 8, então vai ter, terão 8, né, terão 8 exercícios aqui, né, pra ser feito, tá bom? Beleza? Então, vocês podem ir treinando, podem ir exercitando, podem ir fazendo, tá? E se divertindo aqui, e claro, treinando o conhecimento de vocês, né? Então, entra lá na plataforma, ó, e se divirta, tá bom? A gente já se vê lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram do Matip? Viu só? Ele tem exercício pra todo tipo de conteúdo quase matemático ali que a gente tem estudado, né? Principalmente relacionados aí, né, a vocês do sexto ano. Então, os conteúdos matemáticos do sexto ano tem ali vários, vários, vários conceitos que podem ser explorados de diferentes formas. Bem bacana, tá bom? Então, entra lá e se divirta, beleza? Beleza? Então, vem aqui comigo. Hoje, né, o que nós vimos, né? Nós trabalhamos aí dentro do nosso sistema de numeração decimal, né, que ele é chamado decimal porque ele é agrupado, né, de 10 em 10, tá? E trabalhamos bastante ali, identificando as ordens e as classes, né? Então, a gente verificou ali, né, que existem ordens, que existem as classes, que essas classes são compostas ali de 3 em 3 números, né? Tá bom? Belezinha? Então, a professora espera aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado o máximo a aula, continue estudando bastante. Aquele abraço bem apertado. E aí 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 Tchau.